Estudantes do ensino médio que estão matriculados na rede pública podem, a partir de hoje, já consultar se estão contemplados no programa Pé de Meia. Aliás, é uma espécie de poupança para o estudante que é espetacular. A Mônica Hermírio, ela está ao vivo e vai trazer mais informações para a gente. E o que eu quero saber, Mônica, esse aplicativo, como é que a gente faz para consultar esse aplicativo? Tem que consultar como é que faz, qual é o endereço? Passe todos os detalhes para que todo mundo possa saber, então, se já pode participar. Pois é, Nilson, todo mundo ansioso para a boa notícia do dia, porque, a partir de hoje, os alunos do ensino médio, da rede estadual de ensino, já vão poder consultar se fazem parte desse Pé de Meia. Como você bem disse, é uma poupança para quem faz o ensino médio, muito bacana, um incentivo muito bom, e que, ao final do ensino médio, esses alunos terão direito, esse valor disponibilizado. Quem vai explicar para a gente como esses alunos podem ter acesso a essa listagem de quem foi contemplado? Quem explica para a gente é o Geórgens Ferreira, ele que é gerente especial de programas e projetos da Seduc. Geórgens, boa tarde, obrigado por nos receber. É um aplicativo que esses alunos devem acessar para conseguir ter acesso a essa listagem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Isso mesmo. O MEC está disponibilizando hoje um aplicativo chamado Jornada do Estudante, onde esse aplicativo já está disponível para todos os estudantes consultarem se ele está sendo atendido, se está participando do programa Pé de Meia. Se o estudante tem entre 14 e 24 anos, certo? E tem Cade Único, né? Ele está apto a participar e se ele também estiver devidamente matriculado na rede de ensino estadual. Então, ele estará apto a receber os benefícios do programa, né? Que é um programa que objetivamente teve como referência o Cartão Escola 10 e que tem como objetivo combater a evasão escolar e garantir o sucesso do estudante na jornada do ensino médio, porque nós temos um grande número de evasão por eles motivos, né? O aluno desiste por ter que ajudar em casa, falta os estudos por ter que ajudar a família. E esse programa vem como um reforço para as redes para combater a evasão escolar e, consequentemente, dar auxílio aos estudantes para ele garantir o sucesso dele no ensino médio. Esses estudantes, eles têm acesso a esse valor durante o ensino médio ou só no final, na conclusão do ensino médio? Ele tem que frequentar mensalmente, atingir 80% de frequência mensal, certo? Aí ele vai estar apto a receber R$ 200,00 por mês, né? Nesse primeiro momento, agora, a primeira parcela será paga referente ao aluno matriculado, ou seja, se o aluno já está matriculado e tem cada e único, nesse caso, né? Ele está apto a receber já os R$ 200,00, que começa agora o pagamento a partir do dia 26 e vai até o dia 3, nesse caso, dia 3 de abril, referente, nesse caso, ao mês de aniversário do estudante. Então, começa dia 26, o pagamento termina dia 3 de abril e aí vai ser uma projeção referente à data de nascimento do aluno. Jorginho, os alunos que forem verificar no aplicativo, se foram contemplados, os que não forem contemplados, vai existir uma repescagem, vai existir uma nova forma para que eles possam, no futuro, conseguir também ser beneficiados? Sim, sim, boa pergunta. Nós estamos agora à tarde, estamos nos reunindo com o MEC, o MEC vai se reunir com todas as redes para passar mais informações referentes a esses estudantes que, nesse primeiro momento, não foram contemplados. Digamos que o aluno está matriculado, se enquadra dentro dos parâmetros do pé de meia e ele não está sendo atendido. Então, nós mandamos, a rede estadual mandou os dados de mais de 100 mil estudantes para o MEC, para eles filtrarem e ver quais alunos estão aptos a receber o pé de meia. A gente estima que em torno de 60 mil estudantes da rede estadual serão atendidos por esse programa. Mas, se o aluno for consultar no aplicativo, ele se enquadra, mas, nesse momento, ele não está participando, pode ter sido por alguma inconsistência dos dados que foram enviados. Então, nós estaremos reenviando esses dados e o aluno vai receber retroativo. Georges, repete para a gente o nome do aplicativo e como é que os alunos podem baixar. O aplicativo é a jornada do estudante, já está disponível no Play Store, o aluno pode baixar e consultar, fazer a consulta se realmente ele já está apto a receber a partir do dia 26 agora. Ok, obrigado pelas informações. Eu conversei com o Georges Ferreira, gerente especial de programas e projetos da SEDUC. Portanto, a partir de hoje, você aí, aluno do ensino médio, da rede estadual, baixa o aplicativo Jornada do Estudante e confere, né? E vai acompanhando porque ainda vai vir novidades, né? Para quem, de repente, não estiver nessa listagem, pode ser que entre em uma nova listagem. Voltamos ao estúdio, Wilson. Muito bem, Mônica. Muito obrigado. Agradeço ao Jorge pelas informações. Vai lá, estudante, corre, aproveita a oportunidade. Está aqui, então, na telinha com a gente aqui, o aplicativo Jornada do Estudante. Acessa lá, baixa o aplicativo e boa sorte aí. É um pezinho de meia para você fazer. Tem muito mais novidades, né, Mônica? Só para a gente poder finalizar, são R$ 200,00 para quem tiver mais de 80% de presença, né? Se tiver muita falta, não vai levar os R$ 200,00. Tem que ter pelo menos, no mínimo, de 80% de presença na escola. E tem outros valores que vão vir também, por exemplo, se você passar de ano, se você passar, enfim, de uma série para outra, tem valores que também serão unidos a esse repasse? Vou repassar essa pergunta para o Jorge. O Wilson está no estúdio e ele falou sobre esses R$ 200,00 mensais, né, para os alunos que têm pelo menos 80% de presença. Mas, ao final, passou de ano, existe também valores a serem depositados nesse programa? Sim, sim. Será uma poupança para o estudante. Ou seja, no final de cada etapa do ensino médio, de cada série, ele vai ter R$ 1.000,00, nesse caso, ele vai poder sacar no final do ensino médio, quando concluir. Então, ele recebe, ele concluiu, passou, foi aprovado na primeira série do ensino médio, ele tem R$ 1.000,00 na poupança, né? Foi aprovado na segunda série, tem mais R$ 1.000,00, sendo aprovado na terceira série, mais R$ 1.000,00. Ele vai poder sacar um mutante de R$ 3.000,00 no final do ensino médio. Mais R$ 200,00, como incentivo para fazer o Enem. Ok, obrigado. Aí, ó. Ou seja, estudo é a melhor saída em todos os cenários, tanto a longo prazo, quanto a curto e médio prazo. A curto e médio prazo é você recebendo os R$ 200,00, né? Pela presença na escola. A médio prazo, quando você concluir o seu ensino médio, você vai ter lá uma poupança de R$ 3.000,00. E a longo prazo é para a vida, né? Que o estudo pode mudar completamente a sua realidade. Wilson.